Fala galera, beleza? Então galera, já tirei o leite deles Tô apartando eles mais 24 horas, porque o pastinho ele tá fraco E só tem ele de divisão Pros bezerro Então, por enquanto, eles tão Sendo apartados 24 horas Menos o pequenininho que mama duas vezes, né? Lá pras duas, três horas ele mama de novo É a birosquinha como que já tá crescendo bem Ainda tá desenvolvendo bem Vai ficar uma vaquinha até grandinha ela Ariscada Arisca e meia braba ainda Não é o birosquinha, joadinha Aqui uns dias ela sai no cio também Aí o platininho Bate remédio no umbigo dele O umbigo dele já tá praticamente Já praticamente caiu já Aí a periguetinha Pé dele Vai pulando, ó Ó o reizinho Ó o reizinho como que tá grandão O reizinho é da minha A da minha também já tá Quase igualando com a Com a Birosquinha no tamanho Na altura, né? Quase igualando com o reizinho também na altura O reizinho acho que é o maior deles aqui Como é que pesa mais é a birosquinha Aqui eles são só em altura A birosquinha tem carcaça É a daminha É a daminha Vamos, tá de barriguinha cheia Obrigado A batinha tá crescendo também Ficou O reizinho já tá com Seus onze meses A daminha já tá com seus nove E ela tá com seus quatro Ó Esse aqui tá crescendo bem Esse bezerrinho aqui também nasceu bem Pequenininho Filho de boi pequeno Aí nasceu bem Pequenininho Esse como é filho de Nelore E filho do Pelé também Aí que tá bem maior Perigatinho também Nossa, é o pitenininho Mas já Tá bem grandinha Hora do repouso deles aí Daqui a pouco eles vão deitar Vou deixar ele solto aqui com os bezerros já E provavelmente é capaz de seguir os bezerros A porteirinha ali do partinho dos bezerros já tá aberta mesmo Aí fica aí Ó, então ele vai deitar lá Igual eu arrumei aqui o cantinho ali pra ele ali Eu coloquei umas tábuas Mas vira e mexe e tá Vai lá deitar Vira e mexe e tá lá dentro do deitadinho Ele desce de lá, caça a mãe dele e volta pra lá Ele é sem vergonha Já foi pra lá, deve estar querendo deitar Que mamô Até A pancinha dele tá cheia E é isso aí galera Eu vim mesmo só mostrar pra vocês os bezerrinhos O tamanho que eles já estão crescendo Bem Daqui a uns dias ela já aparta o reizinho E tá perto de apartar ele já A medusa já tá mojando mais Tem a outra também Aquelas criadas vão criar praticamente junto Assim que as criadas já Já tiram A rainha Ele tá mamando Mas é só pra descer leite Mamando mesmo ele não tá mais não Só tá descendo leite É legal É reizinho E é isso aí galera Até o próximo vídeo